Olá pessoal tudo bem estou de volta aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre o picpay como recuperar usuário picpay como recuperar conta picpay é exemplo é você desinstalou o aplicativo e não sabe mais a senha não sabe mais o usuário então vou mostrar que passo a passo como recuperar ou fazer uma nova senha ou novo usuário é o picpay está disponível na Play Store não vou explicar muito aqui porque eu já tenho muitos vídeos falando sobre ele então eu vou deixar na descrição os vídeos relacionados ao picpay eu abri aqui na tela principal né é no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma conta picpay no meu caso eu já tenho uma conta já sou cadastrado e o pior que eu esqueci minha senha e também não lembro muito bem do meu e-mail vou tentar aqui colocar o e-mail pronto o e-mail eu acho que é esse eu vou colocar aqui esqueci vou colocar o melhor aqui esqueceu sua senha do picpay então tem que digitar o e-mail aí para dar adiantar muito no vídeo e não faço o mínimo ideia qual é a senha que eu tinha ele está pedindo aqui o cpf lembrando que serve para quem esqueceu a senha quem esqueceu o e-mail o usuário então tem que digitar o e-mail tem que digitar o cpf aqui nesse canto e criar uma nova senha E aí e ele vai te mandar uma confirmação por e-mail ou por SMS vou colocar por e-mail e aí e criar uma nova senha para criar uma nova senha verifique a mensagem que foi enviada para o e-mail então vamos deixar aqui um pouco de lado o e-mail não não apareceu aqui nas notificações então vou trocar aqui no meu o e-mail e aí e só ter aqui para o e-mail que eu fiz o cadastro cadastro e pronto tá aqui ó eu piquei a foto a pouco para é definir sua senha bom então você vai clicar ao receber esse e-mail você vai clicar nessa parte verde verde aqui ontem redefinir senha o pessoal vamos aproveitando curta se inscreva deixe sua opinião sobre o vídeo e qualquer dúvida que você tiver comente também vamos aqui criar uma nova senha e aí e aí e aí e confirmar e aí e criar uma nova senha sua senha foi redefinida use sua senha nova para entrar no aplicativo fazer pagamento e aí 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 Vamos ver se vai dar certo. O captista vai verificar se é um robô ou não. Autorize esse aplicativo. Continuar. Para receber código pelo dispositivo antigo. Ele vai mandar um código de autorização. Creio que ele vai cair no e-mail também. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui no vídeo para não prolongar o vídeo. Já volto com o código, tá? Pessoal, eu não recebi o código, tá? Eu acho que é porque eu troquei de número. Eu não atualizei mais as informações de número no aplicativo PicPay. Mas aqui tem outra maneira. Já no canto superior tem que não ter acesso à sua conta ou outro dispositivo. E nem ao número de telefone cadastrado. Toque aqui para autorizar de outra maneira. Então vamos lá. Ele vai ser com o CPF e outras informações. Então vamos digitar o CPF. Data de nascimento. Continuar. Pronto. Esse aqui. Esse código vai para o e-mail. Alguns segundos vai cair o código. Eu vou lá. Copio o código e colo aqui. Que vai dar certo. Vou dar um paradinha no vídeo para não prolongar o vídeo. Pronto pessoal. Eu já estou aqui no meu Gmail. Seu código de atualização. Eu vou aqui copiar. Vocês fazem o mesmo. Vamos fechar essa âmbula. Abrir. Aqui é para pôr o código. Colar. Validando. Dispositivo autorizado. O código foi validado com sucesso. Agora seu dispositivo pode efetuar o login. Pronto pessoal. Verificando se você não é um robô. E agora. Já está aberta a minha conta PicPay. Já ter um acesso. Para não esquecer sua nova senha ou seu novo e-mail. Escreva em um caderno, em uma folhinha. Guarde. Para não. Passar por isso que eu passei agora. E é importante também deixar atualizado o seu status. Por que você vai precisar de número de telefone e e-mail atualizado. Então. Está aqui minha conta PicPay. Então o vídeo é só isso pessoal. Qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. E tchau tchau. Até mais.